Boa tarde, espero que nos estejam a ouvir. Vamos então iniciar a sessão 2. Eu relembro que para estas sessões os oradores têm 13 minutos e depois haverá 4 minutos de perguntas e respostas. Vamos iniciar com o professor António Arede, com o Studies in Support of Application of Traditional Built Heritage Following the 1998 Azores Earthwake. E o professor António Arede tem a palavra, por favor. Então, muito boa tarde a todos. Queria, antes de mais, felicitar a organização por mais esta iniciativa, após 40 anos, após o sismo de Açores. A apresentação que aqui vou fazer é mais uma revista de trabalhos que foram realizados na sequência do sismo de 1998, que atingiu Feial, São Jorge e Ilho do Pico. A apresentação é esta, enfim, que vai no sentido de divulgar alguns estudos que foram realizados de apoio à reabilitação de consteções tradicionais de alvenaria na sequência do sismo. A apresentação está alinhada segundo este conjunto deste quatro tópicos que aqui estão indicados, enfim, que é um passo muito dispenso de estar a detalhar, sendo que desde logo todos nós sabemos que a alvenaria e o sismo têm uns problemas de convivência, fruto das evidências de grandes colapsos para fora do plano em construções de alvenaria, resultantes de problemas de inexistência inexistência de travamentos, de impulsos das coberturas e dos pisos, todos nós sabemos da facilidade de agregação que o material da alvenaria padece e do deficiente monolitismo que exibe e, acupulado isso, a inexistência de ligações entre estruturas horizontais, os pavimentos e as fajadas levam estes colapsos dramáticos para fora do plano. Bom, assim sendo, o estudo do comportamento sísmico destas estruturas é fundamental para a preservação do património, para a memória construtiva social e cultural e econômica e, naturalmente, para a redução da perigosidade sísmica de quem utiliza essas construções. Enfim, é verdade que tem de ser desenvolvida muita investigação ao longo destes anos, destas últimas décadas, quer na vertente numérica que experimental, foram desenvolvidas diversas técnicas de modulação de maior ou menor grau de complexidade, quer para investigação, quer para apoio a estudos de reforço e de gravitação e também é verdade que têm sido realizadas diversas campanhas experimentais nas duas, três décadas recentes, mas de forma mais importante em laboratório. É verdade que também persistem vários desafios, sendo um deles os principais é como caracterizar uma diversidade tão grande de tipos de alvenaria, enfim, material tão complexo quanto este, e assim os estudos experimentais são da maior relevância para atingir este objetivo, para essa caracterização. Desde logo, dar, evidenciar uma melhor competição do comportamento, fornecer dados realistas para utilizar e calibrar modelos numéricos e estudos experimentais esses que permitam testar técnicas de intervenção para melhorar o desempenho dessas construções. A atividade experimental tem sido desenvolvida sempre em laboratório e em campo, normalmente em laboratório, em materiais e componentes em modelos reduzidos, no caso da mesa sísmica, em campo, sobre componentes estruturais ou partes da estrutura realmente, conforme existe. Enfim, ambos têm vantagens e inconvenientes, a verdade é que se complementam com a particularidade dos ensaios de campos, enfim, lidarem com a realidade local. Enfim, é verdade que o verdadeiro ensaio de campo é o sismo que ocorre, que tem como inconvenientes todos, não há inconveniente que não esteja acometido à ação sísmica, porque ele destrói, porque não avisa. Também porque o comportamento estrutural, embora possa ser, não é suficientemente monitorizado em tempo real, enfim, não temos sensores instalados nas nossas construções correntes para registrar a resposta. E porque o registro das ações em construções tradicionais da alvenaria de pedra também não é corrente. Do ponto de vista de vantagens que o verdadeiro ensaio de campo que é o sismo tem, enfim, não tem nenhumas. Enfim, a verdade é que ajudam a descobrir as fragilidades das construções, todos nós sabemos isso, despertam-nos a nossa consciência para o problema sísmico e, sobretudo, o que eu queria focar é que propiciam verdadeiros modelos reais para ensaios de campo. Então, enfim, esta apresentação revive alguns estudos experimentais que foram feitos, e não só, na sequência dos sismos, enfim, sendo que não se propõe que existam mais sismos para investigar, mas, na verdade, que o resto que subsistem abandonados após sismo providenciam verdadeiros modelos que podem ser ensaiados. E foi isto que se procurou fazer na sequência do sismo de 1998, através de um trabalho de equipa em que foi realizada uma vasta campanha de ensaios de campo, que em casas tradicionais, em restos de casas tradicionais, que permitiu também definir, implementar e validar técnicas de reforço, daí esta apresentação de atividade em suporte de reabilitação, e também desenvolver vários estudos numéricos apoiados nas observações. Os primeiros trabalhos foram feitos logo em 1999, sobre, enfim, pequenos painéis de resultantes de alvenaria, de funções tradicionais, com métodos de ensaio muito engenhosos e simples, que permitiram ter tirado números mágicos de módulos de elasticidade, 0,2 a 0,3 gigapascal, e calibrar e obter também algumas estimativas de pesos específicos. Enfim, seguiram-se estudos numéricos muito interessantes, nomeadamente sobre um quarteirão localizado na cidade da Horta, com um conjunto de construções tradicionais de alvenaria, que aqui se mostra em torno do quarteirão, constituído por essa tipologia construtiva e também por uns edifícios que estão armados no topo. O estudo foi um estudo essencialmente numérico, com alguma calibração experimental, que se focou essencialmente sobre três construções que aqui estão indicadas a verde, para as quais foram realizados estudos numéricos de modelação refinada e confrontada com resultados de identificação dinâmica in situ, e que permitiram aferir que módulos de deformabilidade, digamos assim, equivalentes ou homogêneos ao voltar para essas construções, tendo levado a boas concordâncias. Esses valores que depois foram utilizados numa modelação global do quarteirão, cuja comparação de módulos globais e locais permitiu, enfim, ter uma boa comparação e levar a uma concordância de resultados que conferiu uma boa confiança ao modelo, modelo esse que depois foi utilizado para identificar locais mais vulneráveis, fazer estudos paramétricos, avaliar a influência de eventuais reforços e evidenciar a importância desses reforços no comportamento global. Bom, houve outros estudos também, que não vou aqui detalhar sobre a componente das igrejas, eu vou abreviar um pouquinho isto, foram realizados sobre duas igrejas que foram postas, digamos assim, fora de serviço durante alguns anos, estudos, nomeadamente de avaliação da influência das coberturas no travamento destas construções, comparadas frequências de vibração numéricas com algumas obtidas experimentalmente, daqui a uns anos, enfim, com uma campanha desafiante e algo complexa, pelas poucas meios que tínhamos disponíveis na altura. Na verdade é que essas modulações permitiram chegar a comparações com o observado de forma interessante, enfim, uns traçados de extensões principais nos nossos modelos numéricos, concordando com a esfendiação que se observava na igreja. Bom, isto serviu também para, e sobretudo, para dar apoio à intervenção de reforço veio de uma das igrejas, aqui está a imagem da Igreja das Bandeiras, em que foi adotada uma consolidação generalizada das paredes com robô armado, com conectores, etc. Portanto, resultados daquela modulação numérica serviram para suportar esta opção de reabilitação. Seguiram-se outros estudos, já em laboratório, através de um proveto trazido para o laboratório, de um troço de parede, que foi simulado sob ações horizontais de corte, nas condições originais e depois reforçado com a mesma estratégia adotada posteriormente na reabilitação e que permitiu avaliar os benefícios do reforço para a diferença das condições. Enfim, e também fazer modulações numéricas para tentar captar o comportamento real destas construções, enfim, modelos bastante complexos, enfim, diríamos assim até um pouco de loucura, pela sua complexidade e o que permitiu, naturalmente, confirmar algumas das dificuldades que persistem nestas modulações complexas. Não obstante, importantes para compreender melhor o comportamento. Enfim, seguiram-se novos e interessantes ensaios com melhores equipamentos, já isto em 2007-2008, com um sistema de ensaio baseado na ação-reação de paredes opostas de construções, com um conjunto de atuadores, permitindo aplicar forças concentradas no topo das paredes, aplicar atuações cíclicas, simulando a abertura e fecho entre paredes opostas, medindo as forças envolvidas com um sistema leve, portátil, que nos permitia uma cadência de ensaios do tipo um ensaio por dia. Enfim, foram realizados ensaios em três casinhas, uma casa de um piso, uma outra casa de dois pisos e uma outra casa de um piso, que nos permitiu, efetivamente, realizar 18 ensaios durante uma campanha extremamente frutífera. Um desses ensaios que aqui aparece, evidenciado nesta imagem, que nos permitiu obter curvas de comportamento de força de deslocamento, e que passo agora, de forma rápida, o vídeo correspondente a isto, que nos ilustra o movimento da parede que estava a ser ensaiada com o atuador no interior da casa, com as deformações medidas no exterior, à custa dos transdutores aqui colocados, e com os sucessivos danos que iam aparecendo, sobretudo de forma mais concentrada na base da parede. Enfim, depois aqui há uma imagem para, enfim, vermos como funcionavam estes ensaios, a parede que estava a ser ensaiada e a parede de radiação, e, enfim, com a progressiva deterioração da parede, até um deslocamento já importante. A resposta medida permitiu-nos obter não só resistências máximas, mas como também inferir capacidades de deformação e dissipação de energia. Enfim, o mesmo foi realizado para, nas construções de, outra construção de dois pisos, tendo permitido chegar nas condições originais a resistências e comparação com, enfim, modulações não lineares e também com análises limite. Como foi referido, um aspecto de base deste trabalho era validar técnicas de intervenções de reforço, e, portanto, foram considerados três tipos de reforço, a aplicação de reboco armado para melhorar as características mineralizadas das paredes, o reforço, foi implementado o reforço de ligações entre elementos horizontais, pavimentos e coberturas para melhorar o comportamento de caixa da estrutura, à custa de, enfim, de umas cantoneiras que serviam de viga perimetral e de ligações entre as peças horizontais de madeira e essas cantoneiras. Foi também trabalhado o reforço de fundações, à custa da colocação de uns linteis, dentro dos quais penetrava a malha de reforço para ancorar o reboco armado e, assim, tirar o melhor partido da capacidade de receptação de energia envolvida no movimento do solo, também, quando a deformação destas paredes. Na casa de dois pisos foi ainda adicionalmente realizada a introdução de um pavimento de um piso, à custa de um consoalho e, também, da linha de cobertura, conforme aqui se pode ver, o pavimento de uma simulação de um troço de pavimento no piso a travar este membro, da linha da cobertura e, além disso, também reforços dos cunhais com reboco armado apenas para o interior para testar a eficácia desta técnica sem intervir pelo exterior, a questão da forma de realizar os conectores e, também, da rigidificação das paredes de empeno. Aqui temos uma imagem da materialização destas ligações dos elementos horizontais aos membros da alvenaria. Aqui mais um vídeo, mas vou passar este, com certeza, no tritento. Enfim, estes ensaios permitiram fazer uma comparação da eficácia dos reforços. O objetivo... Desculpa, mas peço para concluir. Ok, então vou avançar. De facto, este... Evidenciou um muito bom comportamento destes reforços. Como se vê, através de uma... De gramas de forças, justamente com um incremento brutal de resistência, um incremento brutal de dissipação de energia para os dois tipos de casa. Mais tarde, fizeram-se campanhas, mas agora já com forças distribuídas nas paredes à custa de um outro setup. Enfim, que evidenciou novamente características do mesmo género, mas agora de uma... Traduzindo de uma forma mais correta o que é a ação sísmica distribuída neste tipo de paredes. Aproveitou-se também a possibilidade, agora com essas airbags, de testar uma empena de uma dessas casinhas para até à rotura, que permitiu evidenciar, por comparação depois com ensaios em mesa sísmica, uma figura de rotura e validar o sistema de ensaio. Isto permitiu-nos também avaliar qual o coeficiente sísmico equivalente para este tipo de construções. Isto vou avançar. Foi realizado depois um ensaio em mesa sísmica que permitiu confirmar a figura de rotura. Bom, mais tarde, em laboratório, continuou-se a investigar a eficácia destas técnicas de reforço, em particular do robô armado, para, agora, painéis de alvenaria com diferentes formas de aplicação de carga e com o objetivo também de calibrar no modelo numérico simplificado o comportamento dinâmico que depois possa ser utilizado de forma mais expedita nas avaliações para a reabilitação. Foi testada uma técnica de reboco armado, mas com uma solução mais ligeira, com uma rede mais simples, onde novamente, e estamos novamente aqui em laboratório, se obtiveram melhorias de resistência notáveis da ordem dos 80%, capacidade de formação muito acrescida, quase em 100%, e de uma capacidade de formação, de energia de formação, muito, muito elevada. Enfim, aqui se procurou reportar uma extensa atividade técnica científica, procurou dar algum contributo para o conhecimento, comportamento de sísmica, e reforço deste tipo de construções, procurando contribuir para ultrapassar dificuldades em obter informação realista destas características mecânicas, ficou bem patente a eficiência dos reforços que foram propostos e, portanto, da sua viabilidade, e de desenvolvimentos que seguidamente se fizeram no sentido de os tornarem, enfim, mais low cost e mais compatíveis com a tipologia de alvenaria de pedra em causa. Enfim, apesar de todas as dificuldades envolvidas, isto ficou demonstrado que estes laboratórios sísmicos vivos que são as ilhas do Grupo Central e Oriental do Arqueteu dos Açores podem e devem ser aproveitados quando tal se proporcionar. Muito obrigado. Deixei aqui os agradecimentos devidos. Assim, por mim. Muito obrigada. Eu agora pergunto se alguém tem perguntas. podem colocar as vossas questões no chat ou então falar diretamente. Eu tenho uma questão também a colocar, não sei se posso. Sim, por favor. Eu, portanto, isto diz respeito ao sísmo de 1998. Este ano, eu e um colega meu fomos, se tivermos, portanto, fazer um levantamento de fotografia de grande tria, portanto, no farol da Ribeirinha, porque o farol da Ribeirinha já há algum tempo, que eu, pelo menos, conheço a zona da época, que o Santo Aliás até sou de lá, portanto, parece que houve um efeito qualquer de rotação da estrutura. Houve. Portanto, aparentemente, digamos que os factos não são assim muito, muito evidentes, porque há ali uma relação à estrutura que é complexa, mas se tentarmos imaginar, digamos, a torre do farol do farol, bem geral, digamos, na sua estrutura mais global, essa sensação, portanto, transparece das observações. O mesmo se observou, eu só soube isso recentemente, quando estive lá, portanto, o mesmo efeito, portanto, na Igreja da Ribeira funda, que aliás até foi intervencionada no sentido de reforçar essa estrutura, mas a rotação está lá, embora menos expressiva. E a minha pergunta é esta. Primeiro, se este tipo de observações, portanto, rotacionais, se tem, portanto, se observaram em outros locais, do Real e do Pico, enfim, a propósito deste sismo, ou do sismo de 80, não sei, e se, quando se fala em reforçar estruturas, estamos, temos, em, digamos, a minha de conta, com as componentes rotacionais do movimento sísmico? Efeitos é que eles poderão ter, digamos, em estruturas do género daquelas que apresentou aqui? Eu diria que, enfim, a primeira parte, de facto, do que me recordo, de observações no local e também de consultas, houve efeitos rotacionais detectados noutras construções. Estão-me a recordar, precisamente, destas, destas, destas igrejas do, desta, do, das bandeiras, também se observou alguma coisa. Recordo-me, precisamente, que também, não longe do farol, havia uma igreja que agora não me recordo exatamente qual é que é, não sei se é, na praia do Almoxerife, que também apareceram evidências de rotação em uma das torres e recordo-me bem que o professor Oliveira, inclusive, fez estudos sobre isso, na estátua que existe à frente do porto do Feial, em que foram observados também movimentos de rotação da estátua. Enfim, não digo que seja exatamente também só o aspecto dos movimentos rotacionais do sismo, uma vez que estes efeitos de rotação que nós podemos encontrar nas construções não são necessariamente só devidos a uma componente rotacional, serão devidos a uma componente rotacional da própria estrutura e não necessariamente do meu ponto de vista da parte da ação dos sismos, mas a reabilitação, o reforço, deve atender a isso naturalmente, enfim, procurando dispor elementos de reforço que contrariem precisamente ou que equilibrem estes movimentos de rotação. Isso seguramente, com certeza, e nestas reabilitações das igrejas isso foi tido em linha de conta nomeadamente nas torres. Eu vou ter que passar para o próximo orador porque já passámos aqui muito tempo. Peço desculpa e se alguém tiver outras perguntas poderá pôr talvez no chat e o professor poderá responder por aí. De certeza, com todo gosto. E portanto, passamos à próxima comunicação, seismic retrofitting of existing buildings using cost-benefit analysis. Eu penso que quem vai apresentar é o Ricardo Monteiro, exatamente, e portanto, passa a palavra ao Ricardo, por favor. Olá Cristina, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar em português, mas desde já peço um bocadinho de desculpas se houver alguns estrangeirismos pelo meio. Não façam muito, não reparem muito porque às vezes há alguns termos que já não nos saem tão naturalmente, pelo menos a mim, há alguns anos fora do país em português, como em inglês ou até em italiano neste caso. portanto, vou falar um bocadinho de um, vou apresentar um estudo relativamente simples mas muito completo na minha opinião relativo à análise de soluções de reforço de edifícios esculásticos existentes com a utilização da análise de custo-benefício com a incorporação de algumas medidas de análise de performance como as perdas anuais médias ou em inglês expected losses que têm sido muito utilizadas recentemente. Portanto, este estudo tem sido desenvolvido em Itália na Universidade de USS Pavia em colaboração com a Fundação Eucenter que muitos imagino devem conhecer com os coautores Wilson Carofiras e Jean Maria Gambianelli os meus colaboradores com quem temos desenvolvido esta campanha digamos bastante extensiva de análises em termos de motivação ora bem ultimamente nos últimos anos tem havido uma 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 utilização muito mais massiva das metodologias performance-based com a proposta do PEER Pacific Earthquake Engineering Research Center que depois foi concretizado no documento FIMA P58 com a ferramenta PACT que permite calcular perdas diretas e até indiretas em alguns casos com algumas hipóteses simplificadas e portanto tem havido uma passagem ou pelo menos uma incorporação de medidas extra do ponto de vista económico que não só de performance estrutural na avaliação global ou digamos integrada do comportamento sísmico dos edifícios porque é que nos preocupamos com edifícios com escolas ou edifícios escolásticos bem é quase é quase desnecessário ter que sublinhar isso a importância às vezes até estratégica na gestão de uma emergência como alojamento temporário mas sobretudo também pelo tipo de ocupação a figura a fotografia que vem que vem no slide corresponde a um colapso não muito não muito há muitos anos atrás em 2002 numa escola primária no sul de Itália na província da Puglia que matou 27 crianças e a professora da escola primária portanto continua a ser infelizmente hoje em dia um tema que é muito necessário abordar e é muito necessário estudar e compreender em termos de magnitude de perdas estimadas ou até risco de colapso onde é que queremos chegar ora bem no contexto italiano esta tabela que estão a ver e eu vou falar um bocadinho melhor disso mais à frente é uma o primeiro digamos a primeira metodologia ou a primeira proposta de um sistema de classificação dos edifícios existentes em função da classe do nível de risco portanto vem que do lado na primeira coluna em termos económicos baseia-se nas perdas anuais médias a segunda coluna tem a ver com a componente mais estrutural portanto o risco ligado ao life safety ao estado limite de salvaguarda da vida e portanto depois pondo estas duas parâmetros juntos conseguimos chegar a uma classificação sísmica em termos de risco do edifício que estamos a analisar portanto esta classificação foi proposta para edifícios residenciais até ao momento mas temos estado a aplicar a outras tipologias de edifícios neste caso um edifício escolástico não tanto se calhar pelas características estruturais em si não é esse o receio que não seja tão aplicável é mais pelo facto de que como estamos a falar de perdas do ponto de vista económico temos tipos de conteúdos diferentes nos edifícios tipos de elementos não estruturais diferentes e portanto as simplificações assumidas por este método que é simplificado em termos de informação de custos de reparação e custos de perdas podem ser ligeiramente diferentes edifícios esculásticos para edifícios residenciais e portanto é um bocadinho aqui que queremos chegar digamos que de um determinado ponto de vista já está em vigor este sistema de classificação mas pode ser melhorado e pode ser refinado tendo em conta precisamente outros tipos de edifícios um bocadinho mais de contexto um bocadinho mais técnico não vou não vou perder muito tempo neste slide só para dizer que este tipo de análise requer uma série de elementos um bocadinho mais avançados podemos chamar assim se quisermos perdas diretas e indiretas que se baseiam em curvas de fragilidade temos diferentes abordagens para poder calcular estas quantidades que são necessárias podemos usar diferentes métodos de análise como análise estática não linear análise dinâmica porque precisamos de ser mais rápidos ou de ter acesso a menos esforço computacional vamos também ver que por exemplo o sistema de classificação sísmica de que acabei de falar se baseia em análises estáticas portanto uma análise pushover de um modo simplificado enquanto que se calhar um método como podem ver component level approach para o cálculo das perdas económicas vai analisar elemento por elemento e vai recorrer à análise dinâmica não linear portanto é necessário também ter em conta qual é como contexto à partida as diferenças que já sabemos que vamos ter que observar ou que vamos observar em relação entre análise estática e análise dinâmica portanto é nesse sentido que esta informação está aqui apresentada depois obviamente com os resultados das perdas seja porque usamos um método que analisa a estrutura de um modo global ou analisa a estrutura em detalhe componente por componente podemos utilizar esses resultados para definir esquemas de reforço portanto soluções de reforço estrutural através de análises custo-benefício para escolher aquela que nos resulta como mais otimizada este caso que vou apresentar hoje que é só um edifício em botão armado faz parte de um projeto muito mais extensivo que utilizam a base de dados quase nacional de mais de 49 mil edifícios escolásticos em Itália de várias tipologias mas sobretudo estão armados a alvenaria e pré-fabricados ou então mistos que obviamente muitas vezes misturam parte de tão armado com o precast portanto este é um projeto que está em curso por exemplo os pontos que vêm no lado direito do slide no mapa do país correspondem às várias escolas que temos identificado como representativas do portfólio completo de edifícios escolásticos em Itália portanto temos analisado muito mais edifícios do que este de que vou falar agora portanto trata-se um edifício localizado mais ou menos no centro ligeiramente sul é centro do país está na isola do Gran Sasso na província de Téramo é precisamente está precisamente localizado numa zona de alto de alto risco sismo como podem ver de alta perigosidade desculpa não risco sismo são coisas diferentes portanto como podem ver através de um mapa simplificado da aceleração de pico que atualmente está em vigor no código de normativa italiana está localizado numa das ondas com mais intensidade em termos de aceleração de pico só ou mais outro aspecto tem uma configuração razoavelmente irregular é substancialmente mais desenvolvido numa direção portanto podemos chamar direção legislacional a direção X em relação à outra em termos de sistema estrutural é muito semelhante nas duas direções portanto não há grandes diferenças a esse nível obviamente pode ser considerado irregular neste sentido mas não é uma irregularidade pelo menos pelo que vimos em termos de capacidade de analisar o edifício nas duas direções separadamente com análises por chuva não é dos casos mais complicados foi de qualquer maneira realizado um modelo muito detalhado em open seas não foram consideradas as paredes de enchimento portanto os infills nesta primeira fase na realidade já analisamos o edifício já consideramos com a contribuição dessas paredes que sabemos muito bem podem mudar radicalmente pelo menos a performance estática não linear do edifício não necessariamente não necessariamente o risco em termos de estados de limite últimos mas em termos de perdas pode ter uma influência faz parte do outro estudo que podemos ver no outro dia portanto foram utilizados modelos detalhados para os nós para os pilares para as vigas etc não vou entrar nesse tipo de detalhes nesta apresentação portanto uma primeira análise em que foi realizada uma análise estática não linear através de uma análise do edifício nas duas direções mostra claramente a nível global que é o que vemos nos perfis de drift do lado direito que o edifício não cumpre requisitos de estados de limite de serviço porque vemos claramente que os limites da normativa italiana são excedidos ou para um estado de limite ou para outro portanto operacionalidade ou a limitação de dano e ao mesmo tempo isso vemos nos pontos de performance que estamos a ver do lado esquerdo a vermelho nas curvas de puxova esses pontos representam os elementos assim os pontos de performance assim que o primeiro elemento atinge as capacidades a que correspondem os estados de limite os diferentes estados de limite evidenciados portanto a nível local cumpre ainda menos os requisitos previstos pelo regulamento italiano portanto tendo em conta esta avaliação preliminar para poder começar a definir a necessidade de intervenção de reforço no edifício foram definidas quatro hipóteses para poder reforçar o edifício portanto elas são definidas sem nenhum processo de otimização particular ou específico portanto não era esse o objetivo deste trabalho partimos do princípio que se depois se quer fazer uma análise mais avançada de escolha ou dimensionamento de um sistema de reforço isso faz parte de um outro âmbito portanto partimos já de uma escolha feita até de um certo modo simplificada portanto a utilização de FRPs contraventamentos contraventamentos e FRPs e FRPs e sistemas de dissipação de energia tanto da BERS na hipótese de D repetindo portanto a análise start-canal linear análise pushover do edifício com a implementação destas quatro destas quatro soluções de reforço verificamos claramente que houve um significativo uma significativa melhoria da performance tanto em termos de força como de ductilidade de deformação deformação não tão visível mas de qualquer maneira para algumas das alternativas consegue-se ver e também a nível local sobretudo para algumas das soluções de reforço sobretudo digamos há três e provavelmente há quatro também como vamos ver mais à frente houve também uma melhoria a nível local os pontos de performance claramente deslocaram-se para níveis de drift mais elevados o mesmo tipo de análise pode fazer a nível global portanto comparando os níveis de drift atingidos tendo em conta os limites os limites da normativa portanto reparem que a negro portanto a preto são é curva portanto são os resultados relativos ao edifício assim como é sem nenhuma solução de reforço portanto pode-se ver como os perfis de drift ao longo da altura do edifício se normalizaram muito mais portanto foram eliminados substancialmente alguns potenciais para 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 soft story já era um nome de Maxis em português mas pronto e portanto esta foi a primeira análise preliminar simplificada com análise estática em que verificamos a vantagem destas análises destas soluções de reforço depois entramos então em componentes em metodologias para conseguir quantificar as perdas anuais estimadas utilizámos duas metodologias mais detalhadas portanto baseada num inventário completo de todos os componentes utilizando o software pacto do documento do FIMA P58 da agência FIMA em que é aplicada a metodologia PIR não vou entrar em detalhes substancialmente o que é importante reter aqui é que cada elemento é analisado tem uma curva de fragilidade associada e portanto faz-se uma espécie de soma de tudo o que acontece no edifício elemento por elemento portanto precisamos de alguns elementos e alguns deles por exemplo são os perfis de Peak 4 Acceleration e Peak Story Drift portanto servem para elementos que são sensíveis à aceleração ou sensíveis aos deslocamentos precisamos da curva de fragilidade para o estado limite de colapso como podem ver também no canto infradireito já aqui se começa a ver tanto por um gráfico como por outro que as alternativas A3 e A4 são claramente portanto a presença de FRPs com contra-aventamentos ou os contra-aventamentos com Dumpers são claramente aquelas que introduzem uma melhoria mais significativa ok mas para já isto é só do ponto de vista da performance estrutural puramente estrutural ok vamos tentar chegar a um pouquinho mais além penso para concluir penso para concluir já estamos a passar o tempo portanto continuando sempre com o ponto de vista estrutural verificamos por exemplo que as perdas são efetivamente mais baixas A3 e A4 em relação às opções A1 e A2 que eram menos eficazes deste ponto de vista depois podemos aplicar então o método simplificado do sistema de classificação é simplificado porque utiliza como eu estava a dizer a intersecção de uma curva pushover com um espectro de resposta neste sentido atribuímos uma classe sísmica e vemos também de novo que as hipóteses A3 e A4 são aquelas que melhoraram mais a classe sísmica do edifício portanto partimos com o G e chegamos a A enquanto K1 e A2 ficam pela B e pela F finalmente podemos fazer então a análise custo-benefício constrói a curva do custo-benefício em função de uma taxa de retorno digamos do investimento e vemos vou então simplificar e resumir e vemos que as opções A3 e A4 precisam de 35 e 36 anos para ter um retorno do investimento inicial enquanto que a opção A1 não se chega sequer a conseguir recuperar o investimento e A2 é muito rápido só com contraventamentos mas tem muitas desvantagens do ponto de vista estrutural não era uma solução que tinha uma performance tão atrativa do ponto de vista estrutural portanto conseguimos identificar as soluções que eram mais apetecíveis do ponto de vista estrutural avançamos para uma quantificação mais económica com a quantificação das perdas anuais estimadas conjugando essas duas condições conseguimos fazer uma análise custo-benefício portanto a parte estrutural é um bocadinho como um check inicial tem que ser verificado não podemos ter edifícios que não cumpram requisitos de salvaguarda da vida ou de colapso e depois passamos para a parte económica e a partir daí escolhemos aquela que nos convém mais em termos de análise custo-benefício como desenvolvimento futuro só dois portanto temos que estender mais este tipo de análise a outros edifícios ao longo do país e precisamos também e já temos feito isso podemos apresentar na outra altura acrescentar mais critérios para a avaliação da melhor solução de reforço porque não basta só uma análise custo-benefício todas as questões arquitetónicas de rapidez na implementação nível de interrupção ou de que causa no edifício etc são também importantes Obrigado e peço desculpa pelo atraso Muito obrigada Ricardo eu pergunto nós temos sempre para uma pergunta apenas pergunto se alguém tem uma pergunta não havendo uma pergunta pergunto eu Ricardo houve aqui quatro soluções de reforço que foram estudadas há mais há mais do que estas porque é que incidiram especialmente nestas existe alguma razão alguma investigação que estás a desenvolver especialmente nestas fibras O primeiro motivo tem a ver com o que é que é mais comum encontrar como soluções de reforço no contexto nacional portanto em Itália estas foram identificadas aliás este trabalho foi também seguido por por engenheiros e por empresas de projeto e portanto identificamos as técnicas que são mais comuns eu diria tanto em Itália como de um modo geral se calhar não tanto em todos os países europeus mas por exemplo também nos Estados Unidos acabaram por ser por exemplo a parte dos Dampers utilizámos muito a informação fornecida por alguns colegas nos Estados Unidos e por isso esse foi o principal foi o principal motivo mas eu penso que Roca Maria de um modo geral estas são aquelas mais comuns que vem mais rapidamente a ideia de quem tem que planear uma solução de reforço muito bem muito obrigada nada obrigada novamente se há mais perguntas não havendo passamos então à próxima apresentação que será a Ana Simunes que irá falar sobre seismic assessment of ancient concerning buildings the in and out plane responses vou passar então a palavra a Ana Simunes por favor boa tarde obrigada por não levar para a minha introdução a apresentação que trago hoje tem o tema vou dizer agora em português vou dizer a apresentação em português avaliação de si nunca de edifícios existentes se há planaria comportamento no plano e fora do plano este trabalho e esta apresentação é feita em conjunto com o professor de reclamamento do Instituto Superior Técnico a apresentação que trazemos hoje está dividida em cinco pontos uma pequena introdução sobre a vulnerabilidade sísmica de edifícios de alto na guia ponto dois com a regulamentação com ênfase no regulamento atual do Eurocódigo 843 para edifícios existentes o ponto três com a metodologia que é prevista o ponto quatro com a avaliação sísmica com alguns dos problemas e algumas soluções que podem ser consideradas e o ponto cinco final com alguns exemplos de aplicação em termos do risco sísmico e da vulnerabilidade sísmica em Portugal temos aqui estes dois exemplos de sísmos passados o sísmo de 755 que acabou por definir aquilo que está previsto no regulamento com a ação do tipo um com uma origem interplacas e o sísmo de 1909 o sísmo de 90 que acabou por definir o sísmo do tipo dois no caso dos assessores obviamente referência ao sísmo de 1980 com danos consideráveis na ilha terceira e o sísmo de 1998 na ilha do Rafael em todos os casos temos obviamente que existe vários grandes edifícios de alvenaria exatamente porque quando estes edifícios foram projetados dimensionados construídos a ação sísmica não era tido não era tido em conta aqui referência aos dados nos censos de 2011 que indicam que cerca de 50% do edificado em Portugal é constituído por estruturas em que os elementos resistentes são elementos em alvenaria presos em alvenaria portanto também demonstra o cenário existente em Portugal e a vulnerabilidade existente quanto à regulamentação cá por ter só aqui a sequência referência à regulamentação de 1948 em que se começou a considerar então a ação sísmica no dimensionamento de estruturas a evolução que existiu até aos aerocódicos introduzidos em 2010 com os anexos nacionais do aerocódigo 8 parte 1 e em 2007 o aerocódigo 8 parte 3 para edificios existentes no ano passado tivemos então esta alteração ou esta em termos de crédito de lei de parte e de professoria em que os aerocódicos passaram a ser então o regulamento referência para a análise de edifícios assim como também a identificação das situações em que é necessário apresentar um relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica de edifícios existentes e também a apresentação de um projeto de reforço sísmico quando seja necessário portanto aqui em termos da metodologia do aerocódigo 8 parte 3 para a metodologia para a avaliação e a realitação de edifícios isto acaba por ser um pequeno cenário dos diferentes espaços que são necessários dar a ideia de que a metodologia é assente na filosofia da definição daquilo que é o nível de conhecimento que depois nos leva até à definição do coeficiente de confiança portanto o nível de conhecimento que nós temos da nossa estrutura uma vez que estamos a lidar com edifícios existentes existe sempre uma grande incerteza associada à geometria e às propriedades mecânicas dos materiais e soluções construtivas adotadas e tudo isso vai definir as diferentes análises que podem ser consideradas para depois fazer a avaliação sísmica e a verificação de segurança do edifício em causa um ponto que é preciso ter em consideração quando estamos a analisar edifícios de alvenaria é para esta combinação entre aquilo que é a resposta local da nossa estrutura e a resposta global a resposta local está associada ao comportamento da fora do plano de paredes da alvenaria quando não existem restrições a que este movimento aconteça ou seja quando as ligações entre os paredes profaniculares não são efetivas quando a ligação entre os pavimentos e as paredes não são efetivas portanto não há nada que impeça este movimento para fora do plano quando estas ligações são melhores ou são efetivas temos então um comportamento do edifício no seu todo portanto uma resposta global em que aqui temos em conta a contribuição resistente da resistência das paredes no seu plano portanto para fazer para suportar as forças horizontais aplicadas associadas à ação sísmica a resposta local ela não é tida em conta explicitamente no Eurocódigo 8 no entanto sublinhar que esta tem que ser considerada e pode ser analisada através de análises cinemáticas em que temos que identificar a priori os diferentes mecanismos de fluxo que podem acontecer no edifício tendo em conta a geometria restrições e forças atuantes quanto à resposta global então o Eurocódigo 8 parte 3 aponta aqui um conjunto de métodos de análise que podem ser consideradas no entanto indica no anexo C do Eurocódigo 8 parte 3 que para considerarmos métodos lineares temos que os pavimentos têm que ter um comportamento rígido de diafragma rígido nós sabemos que esta não é a situação que encontramos nos edifícios de alveneiria existentes portanto acabamos por cair apenas em análises não lineares para fazer a avaliação da segurança sísmica dos edifícios daqui apontamos diretamente ou tendencialmente análises táticas não lineares ou análises pushover uma vez que as análises dinâmicas por integração no tempo tendencialmente são mais complexas na sua realização e interpretação de resultados portanto análises pushover em que o objetivo principal é a definição da curva de capacidade do edifício estas curvas de capacidade é basicamente uma relação entre o esforço de corte basal do edifício em função de um deslocamento no autocontrol e aplicando depois o método que está descrito no anexo B do aerocódigo 8 em que vamos determinar o deslocamento objetivo para uma determinada ação sísmica em termos em termos da modulação da estrutura há obviamente diferentes métodos para o efetuar no entanto o método de corte equivalente a cá por trazer algumas vantagens uma vez que algumas vantagens por exemplo em relação ao método por elementos finitos vamos estar enlouçados nesta tabela de comparação no método de corte equivalente uma das vantagens é a identificação a priori dos elementos estruturais principais resistentes para os edifícios de alcanaria geralmente identificamos aqui dois tipos de elementos verticais também chamados de negros e os elementos horizontais chamados de lintais onde há maior concentração de danos associados a diferentes tipos de comportamento ao colapso do elemento portanto um comportamento ao corte um comportamento à flexão portanto as leis constitutivas associadas às diferentes condições existentes alguns exemplos de aplicação ou seja de aplicação de avaliação da vulnerabilidade sísmica de edifícios de alcanaria trazemos aqui o caso de um edifício de alcanaria na ilha terceira foi analisado pela Camila Soutuns uma aluna de mestrada professora de Ita Bento este edifício de alcanaria está inserido em corteirão portanto numa fase inicial a ideia foi analisar a vulnerabilidade sísmica do edifício isolado mas depois também fazer a comparação quando este edifício está inserido em corteirão ou seja tendo em conta os edifícios adjacentes e principalmente o facto de estes edifícios terem um piso a níveis diferentes portanto é ressalvar a importância de ter em conta este comportamento conjunto também é mais um dos pontos que não está previsto no Eurocódigo a partir de que temos que analisar os edifícios apenas com edifícios isolados no entanto devemos ter em conta o contexto em que eles se mexerem um outro exemplo que trazemos foi um trabalho desenvolvido em colaboração com o Parque Monte Lula e o Instituto Superior Técnico para a avaliação da vulnerabilidade sísmica do Palácio Nacional de Sintra este é um edifício que é património mundial da Unesco portanto os pressupostos de análise também puderam ser um pouco mais refinados e também mais refinados do ponto de vista da análise porque trata-se de um conjunto bastante heterogêneo de diferentes estruturas construídas em diferentes fases portanto com propriedades materiais diferentes com problemas de degradação de anos diferentes também e neste caso procedeu-se à avaliação não só do ponto de vista da resposta global da estrutura como também de possíveis mecanismos de colapso que existiam que podem vir a existir nos diferentes blocos nos diferentes edifícios aquilo que se fez dada a complexidade de edifícios geometrias acabou por se fazer uma análise por conjuntos de edifícios e depois mais uma vez tendo em conta sempre os edifícios adjacentes neste caso este é o exemplo de um edifício Manuelino ou da aula Manuelina do Palácio e no slide seguinte aqui mostramos o modelo associado à capela do Palácio portanto cada um destes corpos foi analisado de forma a depois como por um mapa da vulnerabilidade sísmica deste património depois aqui um dos pontos em comum entre estes dois exemplos de aplicação que trouxe tanto o edifício da alvenaria da Ia Terceira como do Palácio Nacional de Sintra ambos foram analisados através deste programa de cálculo Tremúrico basicamente este programa foi desenvolvido especificamente para a análise sísmica de edifícios de alvenaria ele é baseado em análises estáticas não-linhais portanto ele permite avaliar ou ver a evolução da resposta não-linhada estrutura a diferentes níveis de solicitação por assim dizer e permite tanto fazer a análise global como depois também a análise dos diferentes mecanismos coactos ou seja dos mecanismos para fora do plano das paredes portanto acaba por complementar a avaliação sísmica que é necessário fazer para os edifícios existentes daqui concluo a apresentação acho que foi um bocadinho rápida demais mas podia se calhar a professora Rita Bentes se quisesse entrar também na discussão se houver alguma questão alguma dúvida muito obrigada muito obrigada Ana eu agradeço ter cumprido o tempo da apresentação agradeço eu pergunto agora se existem algumas questões que querem colocar podem colocar no chat estamos mesmo na hora tem que ser algo rápido pergunto se alguém tem alguma questão agora professora Rita Bento não sei se quer acrescentar alguma coisa eu acho que a Ana explicou tudo muito bem portanto eu não tenho dela acrescentar se estava à disposição se houvesse alguma questão específica sobre os casos de estudo ou sobre alguma coisa Cristina se puder fazer uma pergunta Alexandre Costa gostaria apenas também saber a opinião da Ana e da professora Rita Bento sobre um problema principal nestes modelos que é a calibração o que é que sugerem o que é que deve ser feito a Ana respondo eu responde a Ana pode começar a professora a calibração foi a parte essencial do nosso estudo em particular do Palácio da Vila para nós é crucial a realização de ensaios de calibração dinâmica e para estruturas tão complexas como aquela que a Ana mostrou que foi o estudo da avaliação do palácio da Vila claramente que é impossível nós desenvolvermos um modelo do conjunto porque é impossível fazer uma calibração adequada e acho que é crucial a realização dos testes de calibração dinâmica dos testes de vibração ambiental para ter as frequências e os modos de vibração dos diferentes corpos e com isso tentando ir calibrando os modelos que vamos envolver nos diferentes edifícios para mim acho que isso é fundamental tivemos tivemos também a necessidade para calibrar os nossos modelos ter as certezas do modelo geométrico para ter as incertezas maiores na caracterização dos materiais e para isso fizemos um levantamento em laser scanning porque havia muitas incertezas relativamente ao levantamento geométrico portanto a informação que nos foi dada de inicial quando iniciámos o trabalho foi em alguns desenhos que tinham sido feitos há muitos anos tinham muitas incorreções que nós depois constatamos portanto as estruturas destas eu diria que mesmo não se aplica às estruturas residenciais mas estruturas tão complexas como estas acho que é fundamental tentarmos ter a certeza a maior certeza possível relativamente à caracterização geométrica para depois com os testes de vibração ambiental e com os testes que dão-nos uma referência os testes macacos planos ou relativamente aos testes macacos planos uma informação muito importante é o tipo de alvenaria que nós observamos quando fazemos as janelas de inspeção para realizar os testes macacos planos depois calibramos os modelos concentrando a nossa incerteza mais nas ligações que possam existir e fundamentalmente os materiais porque temos sempre muitas incertezas para caracterizar os materiais tendo presente que análises não lineares nós queremos mais de uma elasticidade portanto a incerteza não é só em relação ao modo de elasticidade mas é os valores resistentes da alvenaria sobretudo e portanto eu acho que tenho que passar por estas fases não sei se têm a mesma opinião ou se queria acrescentar alguma coisa com a experiência que tenho penso que é exatamente esse o caminho dificulado muitas vezes é saber onde parar quando está a trabalhar nesta complexidade de informação e de modelos mas sim mas o que me inserei é esse claro é com a nossa experiência nós tentámos começar a desenvolver um modelo chegámos a uma altura que tivemos que parar um modelo do conjunto não é? por um lado porque tínhamos muitos problemas de mérito de determinada dimensão de um modelo e depois éramos incapazes de fazer a calibração do corpo todo porque nós estávamos a fazer e a tirar características de frequências e modos de vibração dos corpos principais e depois não tínhamos forma de poder calibrar um modelo quando passávamos a ter muitos corpos modelados portanto o que nós fazíamos era estudávamos por exemplo a aula Manuelina que foi o primeiro dos casos mostrados e obviamente modelávamos edifícios adjacentes de forma a conseguir captar os modos de vibração que tínhamos captado com os ensaios de vibração ambiental e depois os valores das propriedades tendo em conta os resultados obtidos para as frequências ou para os períodos associados aos diferentes modos de vibração portanto foi assim um processo complexo vamos aprendendo muito à medida que avançarmos mas eu não estou a ver outra forma de fazer modelos numéricos estruturas com esta complexidade se não por um lado tentarmos ter a maior certeza possível relativamente à caracterização geométrica e depois apostar nos resultados experimentais passando sempre sempre acho eu para mim é crucial pelos ensaios de vibração ambiental muito obrigada muito obrigada muito obrigada a todos os oradores eu acho que foi foram aqui apresentações muito interessantes eu vou dar por encerrada agora esta sessão e temos o que seria o coffee break e a sessão número 3 irá começar às 4h20 até já